Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra um bate-papo sobre um assunto que eu sei que incomoda muita gente que deve estar aí mexendo com a cabecinha de vocês e preocupando não só quem tá passando por isso nesse momento mas quem ainda vai entrar na faculdade e fica pensando, putz, será que esse é o curso ideal? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E se eu entrar na faculdade e não gostar do curso que eu escolher? Então eu vou bater um papo com vocês sobre isso hoje. Espero poder ajudar aí quem tá entrando na faculdade, quem já tá na faculdade, quem também tá pensando aí que curso escolher. Hoje eu quero conversar com vocês sobre odiar a faculdade. Quando você escolhe um curso e aí você pensa meu Deus, o que eu fiz no rolê? Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam e acontece muito, muito, muito. Já aconteceu comigo isso, então eu sempre gosto de compartilhar minhas experiências com vocês aqui no canal. Eu acho que isso faz vocês verem que é normal, sabe? Pode acontecer com qualquer pessoa e acontece. muitas vezes a gente escolhe um curso pensando, poxa, eu acho que esse curso tem tudo a ver comigo porque eu gosto das matérias, acho que a área é bacana. E aí quando você entra na faculdade você vê que não tem nada a ver com você e não era o que você queria. E você fica desesperado porque você fala, poxa, perdi tempo, como que eu vou mudar agora de curso? Eu já tô aqui. Às vezes leva um tempo pra gente se ligar de que aquele não é o curso pra gente, sabe? Às vezes passa um ano, dois anos que você tá na faculdade e aí você pensa, como que eu vou largar tudo agora? Tô aqui há dois anos, sei lá, um ano inteiro de faculdade eu vou largar e vou trocar de curso? Eu passei por isso, eu sou psicóloga, né? Pra quem tá chegando agora no canal, acho que a maioria de vocês já sabem mas pra quem tá chegando eu sou psicóloga, me formei em psicologia. Mas antes da psicologia eu entrei em pedagogia, que é um curso incrível também que eu amo porque eu sou apaixonada por crianças, adolescentes, essa é a minha área mesmo porque o meu canal é focado pra esse público, porque eu amo muito isso porque quando eu escolhi a pedagogia, eu escolhi pensando, poxa, eu vou trabalhar com crianças, com adolescentes, na escola é uma coisa que eu gosto muito, eu só tive a dimensão do que era o curso quando eu tava ali dentro minha sorte é que logo de cara eu vi que não era o que eu queria, assim, logo de cara mais ou menos eu fiz um semestre de pedagogia, então foram seis meses aí e aí quando acabou o semestre eu falei, gente, não é isso eu quero sim trabalhar com adolescentes, com isso, mas uma coisa mais comportamental, sabe? eu quero poder ajudar pessoas não que na pedagogia você não possa fazer isso eu vi que não era exatamente o que eu queria e aí foi que eu pensei na psicologia e aí eu vi que era exatamente o que eu queria e que tinha tudo a ver comigo foi muito difícil tomar essa decisão porque eu já tinha feito um semestre o curso de pedagogia é menor, ele é de três anos, então faltava dois anos e meio só pra me formar já teria o diploma e psicologia são cinco anos de faculdade, gente então eu ia ter que começar do zero e fazer cinco anos de faculdade mas aí eu pensei, vale a pena eu estar numa profissão por estar, assim, que não é a profissão que eu acho que vai ser a profissão pra minha vida, que eu me encontrei, que eu tô feliz acho que não, né? Acho que a vida é uma só e a gente tem que ir atrás da nossa felicidade e muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa com a nossa família o trabalho acaba sendo nossa segunda casa mesmo então você passar uma vida infeliz, vale a pena? uma dica que eu dou pra você que não quer passar por isso isso pode acontecer, gente, e acontece muito tanto que quando você tá na faculdade, você na psicologia comigo também eu comecei o primeiro semestre da faculdade com uma turma e eu terminei praticamente com outra turma porque muita gente vai desistindo ao longo da faculdade, vai vendo que não é aquilo que realmente quer então acontece muito, é mais normal do que vocês imaginam mas o que você pode fazer pra tentar evitar isso e pra se sentir mais seguro na profissão que você escolher é antes da faculdade mesmo, quando você tá no ensino médio você já ir pesquisando tudo sobre a profissão você já ir pesquisando quais matérias você vai ter naquela profissão, na faculdade porque uma coisa é a profissão em si, é o dia a dia, o trabalho outra coisa é a faculdade, a parte teórica são duas coisas bem diferentes então é legal você ir pesquisando se você vai gostar da faculdade, sabe? não só da profissão, que é muito importante você pesquisar também que áreas você pode trabalhar com aquela profissão o mercado de trabalho, se é um mercado bacana se tá um mercado bom ou não mas é importante você ver também a parte da faculdade você visitar a faculdade, ver como é que é a faculdade conversar com pessoas, isso é muito importante conversar com pessoas que estão na profissão tanto com pessoas que já estão na carreira, por exemplo, você escolheu psicologia é legal você conversar com psicólogos que já estão aí na carreira que já estão trabalhando com isso há bastante tempo ver realmente a opinião deles e ver se eles estão gostando e que áreas tem nessa profissão e também conversar com pessoas que estão na faculdade fazendo aquele curso que você quer fazer que estão no primeiro ano, que estão no segundo, no terceiro ano você saber mais sobre a faculdade, saber mais sobre as matérias sobre o curso em si é muito importante, gente, você pesquisar muito, muito, muito antes de escolher sua profissão não só sobre a profissão, sobre a área de trabalho sobre o mercado de trabalho, mas também sobre a faculdade sobre o curso em si tudo vai te ajudar a ter uma certeza maior da faculdade que você quer fazer mas mesmo você fazendo tudo isso todo esse trabalho de pesquisa conversando com pessoas que estão na área mesmo assim, pode sim acontecer de você entrar na faculdade e detestar o curso que você tá no primeiro ano das faculdades, normalmente eles são muito teóricos então você vai ter matérias mais chatas assim, matérias mais tipo, na psicologia eu tinha a história da psicologia eu não tinha tanta vivência a prática da psicologia então acontece muito da gente entrar no primeiro ano de faculdade e falar, nossa, que faculdade suportável não é o que eu quero fazer porque é muito teórico a gente acaba desistindo, de repente, de uma coisa que você poderia gostar sim mas pelo primeiro ano da faculdade você acha que aquilo não é pra você o ideal é que você faça mais tempo de faculdade que você conheça mais aquele curso pra ver se realmente não é pra você pra não tomar nenhuma decisão precipitada que você possa se arrepender depois mas aí vem o outro lado, né? só que há dois anos já e aí eu não gostei da faculdade perdi dois anos da minha vida gente, eu acho que nunca é perder dois anos da vida sabe? dois, três anos, enfim aprendizado, você aprendeu alguma coisa naquele curso tudo é válido, sabe? é experiência de vida nunca é tarde pra nada na psicologia tinham pessoas da minha idade tinham pessoas muito mais velhas que eu na faculdade tinham mulheres de 30, 40, 50 anos fazendo faculdade e eu achava aquilo incrível porque eu acho que mostrava exatamente isso que eu tô falando pra vocês que nunca é tarde pra gente mudar pra gente fazer o que a gente realmente quer, sabe? pra estudar, pra ir atrás daquilo que a gente quer então se esse é o seu caso se você tá numa faculdade que você tá odiando, sabe? que você não tá gostando do curso que você tá vendo que não é pra você realmente primeiro avaliar o porquê você não tá gostando do curso se você não tá gostando do curso porque você tá no primeiro ano no primeiro semestre e as matérias são chatas se esse for o caso eu acho que é melhor você dar uma pesquisada melhor é legal você conversar com pessoas que estão em outros anos pra ver quais matérias você vai ter falar com pessoas que estão trabalhando na área porque primeiro ano é como eu falei pra vocês é muito teórico e isso faz a gente desistir faz a gente pensar ai, que faculdade chata e não às vezes aquela é a profissão que você quer é a área que você quer agora, se é um caso que você já tá há dois anos na faculdade ou até mais e você continua não gostando não se encontrando naquele curso e pensando o que que eu tô fazendo aqui isso aqui não é o que eu quero pra minha vida ai realmente é a hora de mudar porque realmente esse não é o curso certo pra você e é legal você pesquisar outros cursos e ver o que você poderia fazer pra mim foi muito difícil falar pra minha família ó, eu não quero essa faculdade eu vou desistir eu vou tentar outra coisa porque tem muito essa coisa da família também não contar pra família que você não quer continuar na faculdade mas eu acho que você tem que pensar que a vida é sua a profissão quem vai exercer a profissão é você não é a sua família você que vai estar ali dia a dia exercendo aquela profissão trabalhando com aquilo então pense em você seja um pouquinho egoísta agora porque é a sua vida a sua profissão é a sua carreira então se você tá infeliz gente, muda nunca é tarde pra mudar em nada na nossa vida sabe vai atrás da sua felicidade vai em busca dos seus sonhos que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que vai te fazer feliz queria muito que vocês comentassem aqui nesse vídeo vamos continuar esse bate-papo aqui nos comentários história de vocês o que que tá acontecendo com você se você tá na faculdade você não tá gostando por qual motivo você não tá gostando se você acabou de entrar e você não tá gostando se você tá no primeiro semestre primeiro ano ou se você já tá no segundo terceiro ano e mesmo assim você não se encontrou nesse curso comenta aqui embaixo gente contem a história de vocês eu vou tentar responder o máximo possível de comentários que eu puder nesse vídeo pra ajudar o máximo de pessoas então hora de comentar é agora se você gostou desse vídeo por favor não esquece de dar um gostei é só apertar o joinha aqui embaixo quero muito, muito pedir pra vocês compartilharem esse vídeo com os amigos nas redes sociais no Facebook vou colocar lá o vídeo gente pra que mais pessoas assistam esse vídeo e que eu possa ajudar e alcançar mais pessoas com esse vídeo quero muito poder ajudar vocês não deixe de me seguir nas redes sociais também todas as minhas redes sociais vão estar aqui no box de informações é só você acessar o box de informações que você tem acesso a todas as minhas redes sociais então é isso galera beijos rosas vamos ser felizes acima de tudo vai atrás da sua felicidade e até daqui a pouco tchau